Vamos aqui a mais uma questão da prova do Enem. Prova do Enem de 2015, um casal realiza um financiamento imobiliário de R$ 180 mil a ser pago em 360 prestações mensais, com taxa de juros efetiva de 1% ao mês. A primeira prestação é paga um mês após a liberação dos recursos e o valor da prestação mensal é de R$ 500 mais os juros de 1% sobre o saldo do devedor. Valor devido antes do pagamento. Observe que cada pagamento, o saldo devedor se reduz em R$ 500. Considere que não há prestação em atraso. Evitando o pagamento dessa forma, o valor em reais a ser pago ao banco na décima prestação é de R$ 20. Então pensa comigo o seguinte. Vamos ver o saldo devedor. Eu quero a décima prestação, então foram pagos nove prestações. R$ 180 mil. Menos nove prestações de R$ 500. O que vai me dar R$ 1,75500. Esse é o meu saldo devedor. Beleza? Qual vai ser o valor da décima prestação, então? R$ 500,00 mais 1% de R$ 1,75500. Já corta o R$ 0,00 com R$ 0,00? Então, para a décima prestação, eu tenho os R$ 500,00 mais R$ 1,755. Que juros legal, né? O valor da décima prestação, então, vai ser R$ 2.255,00. Alternativa letra D de dado. Beleza? E caso queira aprender toda a matemática do Enem comigo, começando do básico, tendo acesso a professoria e o grupo de alunos, manda uma mensagem, link na descrição deste vídeo. R$ 1,755,00